O primeiro que eu acho que pode ser eu, amém? Amém! Que meus não te caia de pé, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio Vamos exaltar o nome dEle Porque Ele é o único digno de todo louvor e adoração, amém? Aleluia, glória a Deus Louvado seja o teu nome, Senhor Oh, Deus, seja o Senhor exaltado O Senhor é o teu nome, Senhor O Senhor é o teu amor, o Senhor é o teu amor O Senhor é o teu amor, o Senhor é o teu amor O Senhor vai sair, eu já posso então sentir Sua voz eu posso ouvir, soa como um trovão Nada pode impedir, quando Ele quer agir Ele vem com autoridade e também com muita unção Quando Ele anda a terra estremece Tudo lhe obedece Quando Ele quer, tudo acontece E na guerra Ele quer, sempre prevalece Ele luta, Ele ganha, é forte na beleza Mata a morte do inimigo, protegendo a igreja Deus está neste lugar, vamos glorificar Quanto mais você der glória, mais história vai chegar O inimigo não resiste, quando a igreja glorifica Cadê seu mansão? E aqui Ele não fica É Jeová, manda fogo, destrói o inimigo E a igreja glorifica Não pare de dar glória, o segredo é da glória Glória, 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 glória na igreja, Deus está destino lá, vamos glorificar, quanto mais você tem a glória, mais a história vai chegar o inimigo não existe, quando a igreja é glorificada, é seu almoção e aqui ele não fica, Jeová manda o fogo, destrói o inimigo e a igreja glorifica não pare de dar glória e se acreditar a glória, glória glória, 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 sem parar você vai dando glória e contempla a vitória, acabou de chegar não pare acredita a glória, segredita a glória glória, 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 glória sem parar, você vai dando glória e contempla a vitória, acabou de chegar aleluia quando você está glorificando o nome de Deus ele derruba o gigante na sua vida, entrega a vitória nas suas mãos aleluia aleluia é forte na beleza, uma graça forte do inimigo proteja na igreja Deus está neste lugar vamos glorificar quanto mais você der glória mais história vai chegar o inimigo não existe quando a igreja glorifica descendo ao som e aqui ele não fica Jeová manda o fogo, destrói o inimigo e a igreja glorifica não pare de dar glória o segredo é da glória glória, 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 glória glória sem parar você vai dando glória e contempla a vitória acabou de chegar não pare de dar glória o segredo é da glória glória, 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 glória glória sem parar você vai dando glória e contempla a vitória acabou de chegar aleluia glória, glória glória a Deus vamos estar levantando a voz agora em oração pela mesa amém gostaria que as missionárias estejam ali amém você que está aí deixa Deus usar tua boca creia nas palavras que vão sair dos seus lábios porque é na palavra que tem poder amém estou estendo a sua